Eu adoro o mês de novembro, né? Porque acontece a Black Friday. Só que o mais bacana é que as empresas, as clínicas, elas acabam estendendo pro mês todo ou por uma quinzena. E a gente acaba aproveitando muito mais essas super promoções. E hoje eu gravo aqui com a Flávia. A gente tá aqui na Perfeita Pele pra falar pra vocês sobre descontos especiais de Black Friday. Que também vai ser alguns dias, né? Vai ser Black November, é. É, nos outros dois anos anteriores a gente fez a Black Week porque já no Black Friday não deu tempo de atender todo mundo. Ontem também foi uma correria, graças a Deus. E então a gente fez o Black November. Pra você, cliente, poder aproveitar também. A gente pode dar alguns exemplos pessoal de casa? Pode, pode sim. A criolipólise, por exemplo, que é um procedimento que é 399, ele tá saindo por 149. Gente, olha, é muito desconto. É muito desconto. É um desconto real, né? Porque a gente vê assim uma Black Friday às vezes, mas aqui não. O desconto é real. É desconto que quem já é cliente corre aproveitar porque sabe que a gente não pratica esse valor em nenhuma estação do ano. Em nenhum mês do ano você vai encontrar esses valores. Gente, então tem que correr e aproveitar. Cria o lipólise por 140 e... 149. Ai gente, é um pressão mesmo, tá? E você pode comprar, por exemplo, 5, 10 sessões? Pode, pode comprar 5, 10, quantas sessões você quiser. E os outros pacotes também estão com desconto. Então tratamento pra celulite, pra gordurinha, com 40, 50% de desconto. Está muito bom. Até invasivos entrou. Botox, preenchimento... Botox com desconto? Com desconto. Com desconto. Gente, aproveita o verão chegando. A gente quer ficar mais bonita, né? A gente fica mais aberta e agora flexibilizando um pouco a máscara, né? A gente coloca o rosto um pouco pra fora e a gente tem que se cuidar, não é mesmo? Então aproveita esses super descontos aqui da Perfeita Pele no mês todo. Tem que correr, dia 30 acaba, claro. Tem o grupo de WhatsApp que a gente falou semana passada, isso é interessante. Você pode estar entrando nesse grupo porque tem descontos especiais também diários, né Flávia? Isso. Vai ter os descontos pra quem tiver no grupo. Tá lá, chama a gente e corre ver os descontos que estão fantásticos. O WhatsApp tá aí, tá? Pega agora papel e caneta, anota, já adiciona e já aproveita as outras promoções também, tá? Ou vem pessoalmente fazer uma avaliação que fica na Bom Morte. Que número? 1838. Bem em frente aqui é o Dom Bosco Assunção. Bom, aproveite essa super promoção do Black November aqui da Perfeita Pele. Obrigada, Flávia. Obrigada, Gra.